Hoje eu vou te contar uma história que vai te ajudar a virar algo novo e melhor em 2022. É uma história que eu nunca contei para ninguém. Na virada do ano de 2008 para 2009, eu morava em Belém do Pará, sou natural de lá, e eu estava com a decisão de vir morar para cá, para o Ceará. Nessa época eu chamei o meu pai, liguei e disse Pai, queria conversar com o senhor, queria sua opinião sobre uma coisa. E eu queria decidir se eu vinha ou não vinha. Toda a minha família, o resto da minha família estava para cá, minha mãe, meus irmãos. E naquele momento, se eu decidisse vir para o Ceará, eu ia largar tudo aquilo que eu tinha até aquele momento. Todos os meus empregos, minha vida social, meus amigos, até um relacionamento que eu tinha lá. Era uma decisão para mim que não era fácil. Eu queria ouvir a opinião do meu pai. Ele chegou, a gente conversou e ele disse assim Meu filho, vá. E quando você não tem grandes vínculos, como um filho, como um casamento, aqui, vá viver algo novo. Eu lembro que ele me ajudou a fazer minhas malas, a encaixotar algumas coisas, fui tomar um banho e quando eu voltei, eu vi um choro na sacada do meu apartamento. E aí eu pensei, poxa, é o papai. Cheguei lá com ele e disse, pai, está tudo bem. E aí o papai me deu um abraço. E aí ele começou a falar com a voz muito trêmula, dizendo, meu filho, Eu vejo hoje que eu não tomei, às vezes, as decisões mais corretas em relação a vocês. Eu quis trabalhar muito, ficar muito tempo no trabalho, quis trazer recursos para casa e não vi vocês crescendo. Eu não me dediquei ao meu casamento com a sua mãe e, por isso, o nosso casamento acabou da forma que acabou. E a sua partida, para mim, representa, talvez, o último pedaço de mim, indo embora. Meus outros irmãos já estavam para cá. E naquele dia a gente se abraçou e eu chorei e falei o que eu podia falar naquele momento. Vocês sabem que eu sou médico e teve um momento da minha vida que eu já trabalhei de plantão e, muitas vezes, presenciei o último dia das pessoas. E no seu último dia, as pessoas, na maioria das vezes, seguravam a minha mão e diziam assim, Doutor, não deixa eu morrer. Ainda tem uma pessoa para eu pedir perdão. Ainda tem uma pessoa para eu dizer eu te amo. Ainda tem uma pessoa para eu olhar nos olhos. Se eu der um abraço, não deixa eu morrer, doutor. Eu, categoricamente, percebia que, no seu último dia de vida, as pessoas não estão preocupadas se juntaram mais dinheiro, se colecionaram carros, casa, bens materiais. Não. Quando chega no seu último dia de vida, o que vai importar, de fato, é os sorrisos que você pôde proporcionar no rosto das pessoas. É a mão das pessoas que precisavam que você segurasse na mão. É o olhar. É a atenção. Muitas vezes, Eu lembro que existe um conflito, muitas vezes, dentro de mim, porque no último dia do meu pai, em 2017, ele deve estar em algum lugar. Com certeza, olhando por nós, eu tive a oportunidade de falar com o meu pai. Ele morava em Belém, eu já estava aqui no Ceará, e a gente fez uma videochamada, e eu pude falar com o meu pai no último dia de vida dele. E eu lembro que eu estava num ritmo frenético de trabalho, e o meu pai disse assim, eu nunca me esqueço dessa frase. Ele disse assim, meu filho, eu vejo que você está trabalhando muito, meu filho. Meu filho, nunca esqueça de ser feliz. Porque, por muitas vezes, eu vi a minha vida escorrer entre os dedos, e, muitas vezes, eu percebo a impossibilidade, talvez, de voltar tudo que eu poderia ter vivido. Seja feliz, meu filho. Aquilo ali virou um mantra na minha vida, e é uma coisa que, que eu nunca me esqueço. Porque, muitas vezes, o propósito de ajudar pessoas, sabe, é um conflito que, às vezes, eu vivo eu mesmo dentro de mim. Que a minha missão, o meu propósito, de cada vez mais vir aqui, ajudar alguém no meu dia a dia, lá na clínica, nunca deixe que eu seja um pai presente para a Maria Alice. Que o propósito, muitas vezes, de ajudar as mulheres, e que, inclusive, melhora o casamento delas, quando melhorando a saúde delas, e a saúde mental e física delas, nunca deixe que apague, sabe, a chama do amor do meu casamento, da minha paixão pela Ana Roberta. que o meu tempo que eu estou aqui na internet, muitas vezes gerando conteúdo, nunca deixe que eu seja um filho ausente com a dona Fátima, a minha mãe. Então, o que eu tenho para falar para vocês é viva algo novo, algo melhor na sua vida. Nunca deixe de ser feliz. Porque, para mim, sucesso é ser feliz. A forma mais cruel de um fracasso é um sucesso sem felicidade. Certa vez, terminando uma aula na faculdade, um aluno meu me perguntou uma coisa interessante. Ele disse assim, professor, quando é que o senhor se sente um homem de sucesso? É quando o senhor abre mais uma clínica, é quando o senhor compra um carro importado, é quando o senhor faz uma viagem internacional, o senhor publica um livro, um artigo. O que lhe faz ter a sensação de que o senhor, de fato, é um homem de sucesso? Eu olhei para aquele aluno e disse assim, eu sei que eu sou um homem de sucesso, quando eu chego em casa e a minha esposa me dá um beijo apaixonado. Quando eu chego em casa e a minha filha, Maria Alice, corre para me dar um beijo, um abraço e diz assim, papai, eu te amo. Quando eu recebo as mensagens que eu deixo na internet, alguém descrevendo, comentando, obrigado, doutor, você me ajudou com essa mensagem. O que eu desejo para vocês é um 2022 novo e melhor e que nunca lhe falte tempo para ser feliz. Um 2022 novo e melhor. novo e melhor. novo e melhor.